Hoje é um dia triste para o futebol mundial. Completamente triste. Oi, meu nome é Moreno. E eu estou aqui para dar os meus pitacos sobre os dois jogos da Champions League dessa semana. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. Eu não estou querendo convencer vocês de que o que eu estou falando é a única verdade. Eu posso ter interpretado certas coisas das partidas de forma errada. E você tem todo o direito do mundo de discordar da minha opinião, ok? A única coisa que eu peço é que, mano, dá para você discordar da opinião de alguém sem você brigar, sem você xingar, ok? Mas vamos lá. Vamos começar com o Real Madrid e Chelsea. Foi um confronto meio que... De dois times que são, como é que eu posso falar, instáveis para caramba. Se você for analisar o histórico recente dos dois times, vocês sabem como ambos têm dias de brilho e ambos têm dias de bosta, sabe? Particularmente foi um jogo michuruca. Vou usar até o mesmo termo que o David Jones usou para falar sobre o jogo. O que é verdade, tá? Se bem que o primeiro tempo do Chelsea foi bem superior. Particularmente se a gente for parar para pensar no jogo como um todo, o empate para o Real Madrid foi lucro. É foda, velho. O time depende muito do Benzema. Parece que você olha assim... Mano, se o meio campo não está funcionando, se o time não tem saída... Errou! Sabe? O Benzema tem que sempre tirar um coelho da cartola para fazer um milagre, fazer um gol, criar uma jogada para possibilitar que outro jogador do time faça. E é complicado. Eu até que gostei da decisão do Zidane de jogar num 3-5-2. Pelo fato de que o Sérgio Ramos estava machucado, não pôde jogar e tal. E aí ele aproveitou esse potencial mais ofensivo. Ele tentou aproveitar o potencial mais ofensivo do Marcelo com ele jogando como ala. Mas no final das contas não funcionou. Só que o que eu acho que aconteceu é que foi mais mérito do sistema defensivo que o Tuchel montou. Vocês viram um trabalho impecável que ele fez, que ele tinha no PSG na temporada passada. Eu vivo falando aqui constantemente. Por mais que o PSG seja um time limitado... Sempre foi, né? Porque a gente sabe que o PSG depende muito das suas estrelas. O sistema defensivo, a forma como o time se fechava em bloco, era muito eficiente. E é algo que eu sinto que o Tuchel está começando a trazer para o Chelsea. Mesmo com as suas instabilidades e tal. O Rudiger jogou muito bem. Dante mandou muito bem ali também no meio campo para controlar. Cara, simplesmente Kroos, Madrid e Casemiro não fizeram nada a partida inteira. Tentaram? Tentaram, mas não conseguiam. Isso, por consequência, sobrecarregou o Benzema. Que por um milagre do destino, conseguiu encontrar aquele gol de empate, tá bom? E deixa eu só fazer alguns pequenos comentários sobre certos jogadores do Chelsea. O Policite é um jogador subestimado. Ele não é um craque do futebol. Ele não é um dos melhores do mundo. Mas, definitivamente, ele é um jogador subestimado. É um jogador que, tipo, eu já estou de olho há um certo tempinho. Desde que ele começou a aparecer em algumas convocações da seleção dos Estados Unidos. Porque, né? Alguns anos atrás, até que eu conseguia ter um pouco de tempo para assistir futebol com um pouco mais de calma. Hoje, com as minhas lives e falando nisso, tá? Hoje à noite eu vou estar fazendo live de motocarreira no FIFA 21, no PS5. A partir das nove da noite. E eu sempre aproveito essas lives de FIFA, que são sempre domingo e quarta, para aproveitar e trocar ideia sobre o futebol com vocês. Então, é um jogador que já me chama muito a atenção e eu acho que tem potencial para subir de patamar nos próximos anos. Mas a gente tem que ver como ele vai se desenvolver, ok? Segundo, o Werner está jogando mal pra caralho? Tá, tá jogando muito mal, tá tendo um desempenho ofensivo podre. Mas, pelo amor de Deus, não fala que foi vacilo, que foi a atuação de David naquele chute, não. Naquela defesa do Courtois, tá? Pelo amor de Deus. Aquilo ali foi 99% mérito do Courtois total. Posicionamento, reflexo e ação para atacar a bola. Não tinha muito o que o Werner fazer no pouco de tempo que ele teve da bola saindo. Eu acho que foi do mesmo monte ou foi do Pulisicic para a bola chegar nele, ok? Aquilo lá foi muito mais mérito do Courtois do que vacilo do Werner. O Werner podia ter finalizado, mas ele podia. Mas, pelo amor de Deus, cara. Foi muito mais mérito do Courtois, ok? Então, agora só para fechar o balanço dessa partida para mim. São dois times instáveis. São dois times que é muito difícil você prever um desempenho. E eu não tenho a menor ideia de quem se classifica no jogo de volta. Não tenho a menor ideia. Ainda mais de acordo com o desempenho que ambos os times mostraram no jogo de ida, ok? Agora vamos lá para PSG e City. Eu já vinha falando isso já há alguns dias quando foi decidido que o confronto seria esse. Eu falei na live ontem mesmo que também me perguntaram. O City para mim tem mais time. Mas eu torço para o PSG se classificar porque, porra, é o Neymar, né, filho? Eu vou parar para pensar assim. Ah, Moreno, quem você quer que seja campeão da Champions? Marquinhos e Neymar ou Fernandinho e Gabriel Jesus? Marquinhos e Neymar, caralho. Simples. Nem penso duas vezes. Mas vamos lá, velho. O PSG até que fez um bom primeiro tempo. Realmente jogou melhor que o City. Mas porque simplesmente o ímpeto, a vontade, a velocidade que o PSG demonstrava. E ainda para os contra-ataques e também o desempenho defensivo do time que continua num nível relativamente bom, mesmo com a troca de técnico. O time defendeu muito bem no primeiro tempo. Isso fez com que o PSG realmente tivesse um primeiro tempo superior ao City. Mas você conseguia sentir. Lá no primeiro tempo, você conseguia sentir de longe o cheirinho de merda bem fraquinho, sabe? Porque teve duas ocasiões em que a defesa do PSG saiu errado. Teve quase um gol do Foden. Teve outro lance perigoso que eu não lembro agora quem foi que teve o último toque na bola. Você conseguia sentir. Mas isso aí, gente, é um reflexo natural. Se você for parar para pensar, se você já jogou futebol constantemente, você sabe que defender cansa muito mais do que atacar. Então, eu até mesmo tuitei, sabe? A cada minuto que o PSG não consegue me dar um contra-ataque, o meu medo só aumenta. Porque eu sei que quanto mais o time precisa defender, mais cansa. E você conseguia também notar durante o segundo tempo que o time estava ficando cansado. O time estava tendo menos ritmo. Menos desempenho. Até que aconteceu aquilo lá. Tá certo que o Navas salvou muito o time nas oitavas. Tá certo que o Navas salvou muito mais ainda o time nas quartas. Mas nenhum goleiro é a prova de falhas. É complicado, sabe? E para completar, a falha veio num momento em que o time já estava começando a se desestabilizar por conta do desempenho físico. Mano, eram o que já 65, 70 minutos de partida. Não tem como um time conseguir manter esse ritmo, essa energia. Para segurar. E para completar ainda, a gente sabe que o Manchester City é do Guardiola. Quanto mais cansado a defesa do time adversário fica, mais espaço o City tem para tocar. E por consequência, cansa mais ainda. Porque o City começa a tocar da esquerda para a direita. Vai para frente, vai para trás. E a defesa precisa fazer esse balanço defensivo, né? Acompanhar em bloco e tal, para não criar tantos espaços. Só que os jogadores cansam, abrem-se os espaços. E falando em abrir espaço, não é barreira. Eu juro para vocês que essa porra desse trocadinho não foi intencional, tá? Porra, barreira. Aí é complicado, sabe? Como mesmo disse o Bolívia no Twitter dele. Para que você... Com uma barreira dessa, quem precisa de inimigos, né? A bola passou bem ali, cara. Eu acho que... A gente não pode culpar simplesmente o Navas pela derrota. Porque... Beleza, ele falhou. Falhou. Mas um time não pode se desestabilizar de forma inteira por conta de uma falha do goleiro. Esses jogadores são profissionais. Eles deviam estar acostumados a isso, sabe? E mais um pequeno detalhe antes aqui. Eu acho que... O time começou a se desestabilizar por conta do cansaço. Os jogadores estavam percebendo. Não estou conseguindo mais manter o ritmo. A gente não está conseguindo faixar. A gente não está conseguindo parar o City. E aí começaram a rolar as faltas. E pá, e pá, e pá, e pá. E veio também, né? Para completar a expulsão do Guiê. É um jogador... Que é imprescindível, velho. Por que que eu falo isso? O que possibilita... O que facilita, quer dizer, os ataques do PSG. Para que a bola chegue no Neymar, no Mbappé, no Di Maria. Verratti. E para o Verratti fazer essa função de ligação. De jogar um pouco mais perto desses jogadores de ataque. O Guiê é importantíssimo. Para cuidar dessa parte mais defensiva. E dar mais liberdade para o Verratti. Agora, sabendo que ele não vai poder jogar o próximo jogo. O Verratti vai ter que ficar mais preso. Para defender no jogo de volta. O Pochettino vai ter que colocar outros jogadores. Vai ter que depender muito mais do Paredes. E provavelmente do Draxler ou Rafinha. Que vai entrar no próximo jogo. Para fazer essa ligação. E particularmente nenhum dos dois tem a qualidade de passe e de saída de bola que o Verratti tem. Ou seja... Perrou. A não ser que também o Pochettino pense em... Colocar o Danilo Pereira, por exemplo, de zagueiro no próximo jogo. Adiantar o Marquinhos. Para ele fazer essa função de primeiro volante. E dar liberdade para o Verratti. Cumprir a função que ajuda na criação de jogadas do PSG. Ok? Aí tá. Antes de eu dar o meu palpite sobre o jogo de volta. Eu só quero falar uma coisa. O Bapeno fez... BULHURFAS hoje. Tudo que ele tentou, deu errado. Di Maria foi definitivamente o melhor jogador do PSG. E se o time tivesse vencido. Ele mereceria o prêmio de jogador da partida. Ok? Meu palpite para o jogo de volta. É... Um pouco mais que eu torça para o PSG. Ganhar e se classificar na próxima partida. Eu acho que o City ainda ganha. Tá ligado? 2x1. 3x1. É triste. Mas enfim. Essas são as minhas opiniões. Reforçando. Você tem todo o direito do mundo. De discordar de mim. Você tem todo o direito do mundo. De achar que algo que eu falei foi errado. Eu não quero brigar com você. Eu não sou o dono da verdade. Nem você. Tá tudo bem. Isso aqui é só apenas um vídeo. Para eu falar o que eu achei das partidas. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Até a próxima. E eu fui.